Música Você já parou para pensar no que é design? Já se deu conta de que ele está presente em tudo? Num carro, caneta, cadeira, num aparelho celular, enfim. O design é fundamental para agregar valor aos produtos, ambientes e serviços. Adequar bens e serviços às necessidades humanas. Aumentar a competitividade das empresas e contribuir para a melhoria da sociedade. Com o objetivo de promover a valorização e a disseminação do design nas micro e pequenas empresas e melhorar a qualidade dos produtos, foi criado o projeto Oficinas de Design, por meio de uma parceria entre Funtec, Fundação de Desenvolvimento de Tecnópolis, Rede Goiana de Design e a Faculdade Senai Ítalo-Bolonha. Meninas bonitas e rapazes elegantes, boa noite. O design é muito importante para um produto ser aceito pela comunidade, principalmente se as empresas se interessarem em exportação. Essa rede dispõe de um equipamento moderno que fica à disposição dos empresários na área de confecção, móveis e calçados. Sem custo nenhum para os empresários, porque tanto o Senai quanto a rede e a Funtec subsidiaram este equipamento que fica à disposição de vocês. E vocês poderão usá-lo e ter uma visibilidade bem melhor para os seus produtos. Quem pensa em exportar, cuidado, olha bem, aproveita bem, porque lá fora valoriza muito a imagem do seu produto. Parabéns, obrigado, boa noite. Em seu terceiro ano, o projeto atendeu 78 empresas nos segmentos de vestuário, calçados e móveis. O resultado podem ser percebidos nas novas concepções dos produtos e na ampliação dos mercados consumidores. O que veio trazer para a gente desenvolvimento de novos materiais, novas pesquisas, inclusive de mercado. A gente teve a oportunidade de trazer ideias e de pesquisas de Milão. Os materiais que nós pesquisamos na época e desenvolvemos para o mobiliário, hoje nós aplicamos em algumas peças nossas. Também a parte de design que a gente trouxe e tirou algumas ideias que hoje também nós aplicamos no nosso móvel. Hoje, a partir desses estudos, nós utilizamos o design estratégico. É um design que estuda pesquisa de mercado. E a gente aplica esse design e esse desenvolvimento dos novos produtos, buscando um novo mercado. A Imol hoje já atende a nove estados brasileiros e com uma aceitação muito grande. Esta parceria para o setor moveleiro foi muito importante. Até porque abre muito a cabeça do empresário. O design, em todos os setores, nós sabemos que é importante. Mas no setor moveleiro em si, ele está muito ligado às pessoas, à maneira de vida dele, a cores. Os empresários, sim, estão pensando diferente. O produto nosso é um novo produto. E eu acho que isso é só questão de tempo para ganharmos o mercado a nível nacional. Para elaborar e executar um bom projeto, os designers fazem levantamento de dados importantes, como a capacidade produtiva e técnica das empresas, os principais problemas enfrentados e as necessidades do cliente. A partir desse diagnóstico, os núcleos de inovação e design instalados na Faculdade Senai Ítalo Bolonha disponibilizam modernos laboratórios e profissionais de design capacitados que desenvolvem conceitos, desenhos, formas, cores e tipos de materiais que serão utilizados. Na fase de acabamento dos produtos, são incorporadas pesquisas das principais tendências do mercado mundial. Esse projeto me acrescentou no desenvolvimento das minhas cores, que a gente estava meio ainda perdido nas cores, e na nova coleção. Então, a partir desse momento agora, vai criar uma nova identidade na minha empresa. Na prática, o projeto Oficinas de Design proporciona benefícios incalculáveis que levam a diminuição dos custos de produção, criação de identidade do produto e fortalecimento da marca, direcionamento do público-alvo, pioneirismo através da inovação, incremento das vendas e aumento do faturamento. A consultoria do projeto Oficina de Design foi muito importante para a Bela Vivace, nós conseguimos estabelecer um perfil da marca, que antes a gente tinha uma dificuldade de percepção disso, e conseguimos estabelecer essa unidade com o processo de desenvolvimento, levando isso ao nosso consumidor final. A inovação permite mais autonomia para as marcas atingirem de melhor forma o mercado consumidor, e consequentemente fazer com que elas cresçam. O Simveste apoia e vê a importância deste projeto para as empresas de vestuário de todo o estado de Goiás. Por meio do projeto Oficinas de Design, micro e pequenas empresas de diferentes segmentos podem se tornar mais eficientes, inovadoras e competitivas.